Eu queria comentar alguns conceitos básicos aqui para que a gente entenda esse exame. O primeiro conceito é o conceito do próprio exame, do fazer o exame. Nós estamos com um paciente que está em estado crítico, é um paciente crítico. Então eu tenho que tomar bastante cuidado na hora de posicionar esse paciente. Tem que deixar as vias aéreas dele pérvias, para que ele respire. Então normalmente a gente faz ou com o paciente de pé, oxigenando, ou coloca o paciente com o tórax mais elevado que o abdômen. Ele está mantendo o decúbito external, é melhor. E normalmente o paciente que está com dificuldade respiratória, está em posição ortopinêica, ele está nesse decúbito mesmo. O pessoal aqui também está comentando das situações onde você não tem recursos. E eu concordo plenamente aqui com o Carlos Eduardo, que fala, punção torácica ou abdominal para quem está no interior sem recurso é crucial para emergência. Não tenha dúvida, tem que colocar agulha e puncionar mesmo. E eu ainda falo mais aqui, toracotomia, laparotomia, também é método diagnóstico. E se você não tiver recurso, você tem que fazer para tentar salvar a vida do paciente. Inclusive, não presenciei, mas escutei histórias de grandes cirurgiões que estavam operando um paciente qualquer no abdômen. O paciente teve uma parada cardiorrespiratória. O cirurgião não se aveixou, abriu o tórax e fazia massagem cardíaca direto no coração. Então, para salvar a vida do paciente, a gente tem que usar os meios que a gente tem. Concordo com vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no posicionamento do paciente. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é na técnica, na técnica de varredura. Normalmente, a gente vai fazer uma varredura num plano dorsal do tórax, descendo ou subindo os espaços intercostais. A imagem ultrassonográfica do tórax que a gente vai obter é essa aqui, que a gente chama do sinal do crocodilo, do alligator, ou vamos trazer para o bom português aqui, o sinal do jacaré. Então, eu preciso, quando eu estiver com o transdutor nesse posicionamento aqui, no plano dorsal da cavidade torácica, a gente vai obter exatamente essa imagem aqui, que é o sinal do jacaré, os olhinhos dele aqui e o narigão. Às vezes, a gente não consegue colocar duas costelas. Os olhos aqui são as costelas. Essa é a sombra acústica das costelas. Às vezes, a gente não vai conseguir colocar duas costelas na mesma imagem, dependendo do transdutor que eu tenho, da situação que eu estou lá. Então, pode ser que a gente veja só um olho de jacaré aqui, bem representadinho. E o que é o pulmão normal? O pulmão normal, ou essa imagem do sinal do jacaré, fazendo a varredura aqui intercostal, ele vai mostrar, então, a sombra das costelas, como os olhos do jacaré. Vai mostrar o narigão do jacaré aqui, que é a área pulmonar. Aqui, essa primeira linha hiperecoica são as pleuras. E depois, eu tenho outras linhas paralelas, que eu vou chamar de linha A, que é a presença do ar, a reverberação do som frente ao ar que está no pulmão. Essa é a imagem normal do tórax. Eu pus aqui dois filminhos para vocês verem imagens normais de tórax. Então, a gente vê aqui as linhas A e eu vejo também o deslizamento das pleuras. Nesse outro filme aqui, além do modo B, a gente vai ver também o modo M. Eu vou até dar um break aqui no M. Então, aqui eu vejo, do lado esquerdo, a gente vê as linhas A, que são essas linhas paralelas. E essa linha bem hiperecogênica aqui, que são as pleuras, que fazem esse deslizamento. Isso é uma imagem normal do tórax. Aqui, a gente vê a mesma imagem no modo B, depois eu vou para rodar de novo, e vê no modo M. No modo M, nós vamos ver os tecidos subcutâneos e tal, como se fossem linhas paralelas. E depois, nós vamos ver o ruído do deslizar das pleuras e do pulmão. Essa imagem, em modo M, a gente chama de quebra-mar ou da beira da praia, onde aqui seria o mar e aqui seria a areia, algo desse tipo. E aqui a gente vê o sinal de escorregamento e as linhas A. Então, isso é o pulmão normal.